Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a partida entre Botafogo e Flamengo do próximo domingo que vai acontecer lá no Marengarrincha porque a gente já começa a ter alguns problemas de escalação porque a gente tá com alguns zagueiros lesionados, outros voltando de lesão e o técnico Luiz Castro vai ter um acertador de cabeça pra poder montar ali o sistema defensivo pra essa partida. A gente vai desenvolver melhor aqui tudo isso, vai falar situação por situação dos nossos atletas ali da zaga só que antes eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O setor defensivo do Botafogo começa a preocupar o técnico Luiz Castro pela escassez de opções por conta de jogadores machucados. Nesse momento apenas Vitor Cuesta do elenco principal está apto fisicamente para entrar em campo contra o Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dos que estavam entregues ao departamento médico, o Joel Carly é o que mais próximo está do seu retorno. Segundo a assessoria de imprensa informou do clube, o jogador já começou nessa semana a treinar junto ao restante do grupo sem limitações. Mas como ele está sem atuar desde a fase de grupos do Campeonato Carioca, o argentino mesmo recuperado está carente de ritmo de jogo e até mesmo da parte física. A gente sabe que o Carly tem extremos problemas físicos e não sabe se ele já, sem jogar aí há algum tempo, se ele tem condições de hoje aguentar o ritmo de uma partida de um clássico os 90 minutos. Outro que vem evoluindo em sua recuperação é o Zagero Canu. Após ter uma lesão muscular diagnosticada após o confronto contra o Atlético Goianiense, o jogo antes contra o Juventude que a gente teve, ele saiu ali no primeiro tempo, vocês devem lembrar, o jogador passou para o segundo estágio de transição nesse momento. Está perto de voltar a treinar com o grupo, mas ainda não foi liberado para isso. A gente não sabe se daqui até domingo ele tem tempo hábil para poder treinar com o grupo e estar apto para entrar em campo contra o Flamengo. E por último, o Felipe Sampaio, que foi o último a se machucar e deixou o estádio Newton Santos no domingo, depois de empatar com o Juventude, com o auxílio de uma bota ortopédica. Ele passou por exames nessa segunda-feira e também na terça-feira e teve como resultado uma lesão no ligamento colateral medial do joelho diagnosticada. Então ele vai desfalcar o Botafogo por um bom tempo. E como o joelho é uma lesão chata, provavelmente vai ser um tempo maior do que a gente gostaria. Então com essas escassez de opções para o sistema defensivo, o escasso terá que contar com pelo menos um destes atletas com condições ao jogo, de jogo, pelo menos até domingo, para poder fazer dupla com o Vitor Cuesta. E também a gente vai ter que puxar ali, no mínimo, um zagueiro que está para o time B, talvez o Lucas Mezema, que é um zagueiro que hoje está no time B, mas já atuou bastante pelo profissional, já tem essa vivência no time de cima, para compor pelo menos o banco de reservas ali para esse setor. Mas enfim, vamos ver a situação dos nossos zagueiros. Vai que o Canu consegue ter uma evolução mais rápida do que a gente espera. Vai que o Carle consegue fisicamente se adequar até domingo. São questões que vão ficar no ar, mas vamos torcer para que tudo dê certo, que a gente possa entrar com um time competitivo para ganhar do Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E é basicamente isso, rapaziada. Isso é que foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe o sininho da notificação ativada. Deixe aí também o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece. Passar no nosso site você vai ter mais informações. Tem também a nossa loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.